Não, e tem coisa que é engraçado, tipo, é muito diferente quando você vê na lista, você fala, nossa, que merda. E quando você joga, você fala, mano, realmente é uma merda. Bora lá, o Theo aí de Noptes, o Zell aí puxou o I Chosen. Opa de marinheiro. Boa. É que, tipo, lendo o negócio e fecharam no treino rapidamente, você não tem a noção de como vai afetar realmente numa luta na hora do pau ali. Então. Você não consegue, eu pelo menos, né, eu não lembro de todas as situações que poderiam ter acontecido pra mudar. É igual, por exemplo, o do Horang, ele é um golpe de 14. E é no hit, pra mim o Zad é ser no hit. Tipo, como é que eu vou, quantos e 14 perto da parede acontecem na minha luta, tá ligado? Menos 14, né? É, quantos menos 14, exatamente. Acontece perto da parede na minha luta. Boa. É, é estranho, né? O Armor King também, quantas vezes eu defendo o low, menos 12, 13 perto da parede, é difícil. Até acontece, mas não é tão... Boa. Match point pro Theo aí. Então aí, com o Sasuke do Panafocus. É, a da... A da Elisa do meu irmão roubado, mano. Gasta a barra, pelo menos ela gasta a barra, né? Pra dar o Blockstown lá. O Wallstown. Mas, tipo, ela fica colada da Clean, dá um 3-Click ali e ela dá o Shoryuk. GG, mano. É, você vai meter a mão ali então, mas eu falo o Fiex. Bom, o combo... Ah, Zéu droppou. Espada na canela. Vanish. Tô bem, tá ali. Vai indo muito bem, Zéu vai pokeando agora. Só mais um pouco que não se controlou, deixa eu mover. Putz, quase consegue também viver. Tá com fogo no... Que dá Wallstown também. Então, tipo, é bom. Você gastou uma barra inteira. Eu acho que até é um pouco justo, porque ela tem que gastar pelo menos uma barra pra fazer, né? Vai fazer tudo da hora. Salve, Sally Santos. O Akuma, ele vem correndo, mas ele te acerta. É. Fica lá, o mais 17, o Akuma. Não é qualquer char, não. URA! Eu ia fazer isso agora, Théu. Vamos lá. Essa tela aqui tem a música item. Eu tô bem guardando essa tela. Eu fiz o meme que a música roubaram, mano. Oh, tu falou que sentou a pele aí, o Théo. Eu vou defendendo. Oh, parei do parede. Tentou fazer o combo do YouTube. Ele pegou bem o Théo. Ih, mete punts já pra ter ele. Boa. Ui! Aí, o Ifo amou, né? Oh, Perry! Tô. Vai bumbando agora o Théo. Tô lá. Cara, é o Comba. Onde você está vendo? Ii, eu botou de novo. Vai viva. Tá viva. Tá viva. Hum, tentou de pôr o Fly ali. E...